A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Abreviatura aprende Tá tentando entender o que isso significa Vai virar roupa de mar que todo mundo vai usar Tem todos os tamanhos, mas relaxa que cabe XXT E todo mundo me pergunta da onde tu tirou isso irmão E eu respondo Minha filosofia eu não mudo é sempre a mesma Algumas falam demais e na hora só enrola Mas não importa qual vai se importar se vai rolar XXT 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 XXX 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 XX XXX 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 X XXX Tá tentando entender o que isso significa Para um pouco e pensa, pergunta pra sua amiga Vai virar roupa de mar que todo mundo vai usar Mas só quem é raiz que vai eternizar Tem todos os tamanhos, mas relaxa que cabe E todo mundo me pergunta da onde tu tirou isso irmão E eu respondo, aí se liga não Minha filosofia eu não mudo é sempre a mesma Qualquer lugar é lugar, não importa onde esteja Algumas falam demais e na hora só enrola Esse tipo é popular, xxt, coca-cola Mas não importa qual vai ser, importa se vai rolar Morena, rua e valor a negra, o importante é curar Meu moço, maluco Xxt, 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 é assim que tem que ser Xxt, 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 até o fim eu vou querer Um grande pecado é falar mal desse nosso hábito Está uma xxt, com certeza você não está Para pra pensar, para, pensa bem Vão fazer dois anos e tu não comeu ninguém Ah, otário, aí tu vê a diferença Eu sou xoxoteiro mesmo, essa é minha crença Se o mundo vai acabar, que ele acabe é assim Só eu de cueca, xxt, todas pra mim Desvendo alguns segredos, te falo uma treta Deita, relaxa, tô portando uma house preta Eu falo muito sério, escuta que eu vou cantar Quem é xoxoteiro mesmo, põe as suas mãos para o ar Xxt, xxt, essa é minha crença Xxt, xxt, é assim que tem que ser Xxt, 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 xxt